Doenças imunomediadas. Então, as doenças imunomediadas também estão dentro das etiologias de pododermatite. Imunomediada, gente, a gente pode pegar paciente com lúpus elitematoso sistêmico, com as extremidades ulceradas, com fístulas drenantes. Paciente com granuloma inflamatório estéreo, às vezes não tem infecção bacteriana, um infiltrado inflamatório ali. Pacientes com tricofoliculoma e tricogranuloma e tricofoliculoma, que são pelinhos ali que inflamam, ou anexos que estão inflamados. Então, a gente também pega isso em doenças imunomediadas. Pacientes com vasculites. Então, paciente com vasculites também pode apresentar.